Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Rosa Leomil nasceu em 19 de abril de 1888 na cidade do Porto, em Portugal. Dezencarnou em 19 de julho de 1974 na cidade do Rio de Janeiro. Em Anuário Espírita de 1988, Antônio Lucena nos conta que Rosa Leomil era filha de pais brasileiros. A mediunidade, através da evidência de Rosa Leomil, se manifestou quando ela tinha apenas 10 anos de idade e viu, pela primeira vez, o espírito Luciar, ex-freira, muito devotada às crianças do convento de Lourdes, na França. Luciar tinha muita compaixão pelas criancinhas órfãs e imenso desejo de ampará-las. Porém, como religiosa e com muitos outros compromissos, não pôde realizar seu desejo. Frequentemente, Rosa Leomil tinha visão desse espírito. Os seus familiares não davam importância às suas revoluções. Entendiam que fosse imaginação de criança. O tempo passou e Rosa casou-se com o jornalista paulista Olímpio Leomil de Fassoncelos. Eles tiveram uma filha, a quem deram o nome de Clotilde. Clotilde casou-se e envivou muito cedo. Rosa Leomil, aos 37 anos, apoiada pelo esposo e pela filha, iniciou as obras do orfanato, Casa de Luciar. Primeiro, numa pequenina casa para reduzido número de crianças órfãs. A luta foi grande. Posteriormente, adquiriram um prédio na rua Carolina Santos, número 47, no Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Onde se instalaram em definitivo, com dois departamentos, o feminino, a cargo de Dona Rosa Leomil, e o masculino, a cargo de Dona Clotilde, sua filha. Luta insana, com a ajuda do povo bom e generoso. A subvenção do governo, na época, não dava nem para pagar o faxineiro. Mesmo assim, a casa chegou a abrigar 53 meninas e 20 meninos. Impressionante a limpeza e o aspecto das crianças, com assistência médico-dentária, cursos profissionalizantes e muito amor por parte das duas mãezinhas, Rosa e Clotilde. Certa vez, Dona Rosa Leomil solicitou a um fotógrafo que retratasse as samambaias no terraço da casa de Luciar. Qual não foi a surpresa, depois de ter relevelado o filme, apareceu nitidamente, Luciar, com seu hábito de irmã. Fato esse, que causou grande admiração a todos, e assim foi comprovada a presença de Luciar, guia espiritual de Rosa Leomil, no orfanato, casa de Luciar. Dona Rosa Leomil afirmava sempre, a casa de Luciar é o meu mundo e, como espírita cristã, Tudo farei para que a nossa casa seja um pequeno paraíso, como Luciar idealizou e nós executamos com muito amor. Por tudo isso, pela sua vida, Rosa Leomil está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.